Eu sou Cacilda, moro em Vazia da Palma, Minas Gerais. E qual a sua profissão? Eu sou comerciante, mas hoje eu sou mais do lar. Sou mãe, sou vó, sou esposa, sou filha. E como todo mundo, eu sou uma simples dona de casa hoje. Você está pintando no Corvim. É a primeira vez que você pinta no Corvim? A primeira vez que eu pinto. A primeira vez, quando eu comecei a pintar, me veio para pintar, foi devido ao WhatsApp que eu vi. Foi no YouTube que eu vi a Cláudia e me desbranchei para pintura. Então, Cacilda, e você estava me falando que você já pintava antes de você entrar para a mentoria? Você já pintava? Não, nunca pintei. Nunca. Foi a primeira vez, foi com você e passei até amor pela pintura mesmo, a gostar, porque eu acho que tem que gostar do que faz. E como você sempre fala, pintar não é dom, é técnica. E eu descobri que eu podia aprender essa técnica da pintura. E como, pelo tempo que tem, acho que estou saindo bem. Você está aplicando o método e está conseguindo pintar? Estou, porque com você, Cláudia, não tem como não aprender as técnicas. Você é amiga, você é professora, você é aluna ao mesmo tempo, você é humilde, que me cativou muito sua humildade. Então, eu acho que depende só da vontade da gente, só de querer, porque você não deixa nada a desejar. Obrigada, Cacilda. E agora, então eu quero que você mostre, né? O que que você já pintou? Me mostra aí, o que que você já pintou? Quero ver só as peças. Isso aqui é um suplá, tá dando pra ver? Tá, abaixa mais um pouco. Aí, ótimo. Que lindo. Ah, você fez ele como suplá. Fiz ele como suplá. Fiz ele como suplá. Que lindo. Este aqui é um tapete. Ah, lindo, Cacilda. Olha, pra quem nunca pintou. Nunca pintei. Eu estou, assim, muito empolgada. Olha que lindo. Tenho, assim, problemas. Eu tenho depressão. Isso tá me ajudando em tudo. Cuido da minha mãe, me dá força pra me cuidar melhor dela, de tudo. Dos meus netos. E os netos chegam aqui, vó. A senhora é uma artista, vó. A senhora tem que publicar, vó, os trabalhos da senhora. Então, isso me anima tanto. Os netinhos de nove anos. Que gracinha. Vó, vó. Mas ali, a passadeira. Olha que linda, gente. A passadeira da Cacilda. Criei a tinta, conforme você ensinou. Essa do fundo, foi eu que fiz a cor. E todo o projeto, né, Cacilda? É criação sua, né? Todo. Todo o projeto é a minha criação. Aí. Agora, gente, eu tenho que falar que a Cacilda, ela é uma insuportável, né? Porque não pintava. Já tá pintando desse jeito e já tá criando, né? E o mais interessante que eu quero que você fale, Cacilda, é dessa criação sua. Que você pensa no formato do crisântemo, da 11 horas, né? Que você falou. E te transforma isso numa pintura para as suas peças, né? Exatamente. Gente, eu penso na... Como eu morei, assim, na zona rural, quando criança. Então, eu penso muito. Meu pai tinha um sítio e tinha aquelas... As flores da natureza. Tinha 11 horas. Minha mãe toda vida foi apaixonada por plantas, por... Sempre gostou de cultivar, de ter em casa. E isso eu fui lembrando e fui e vou pintando. À 11 horas. Aquelas flores da natureza, né? E tá... Eu tô gostando, tô amando e tudo com segurança. Quando eu penso assim, não vai dar certo, eu penso. A Cláudia falou que dá certo, que vai dar certo. Aí me dá um ânimo. Aí eu... Nossa, vai dar certo sim. Aí eu termino, ficou lindo. E hoje, com você, Cláudia, eu estou me sentindo outra. Tô sentindo, assim, mais disposta pra tudo. Eu quero levantar cedo pra sobrar tempo pra pintura. Eu tô na casa da minha mãe, tem muito... Tem que levar tinta, tem que levar tudo. Aí eu falo, não, vou deixar o dia que eu estiver em casa. O dia que eu estiver em casa, eu pinto. Eu chego em casa, minha filha, é só tinta, pincel, o tempo todo. Não vejo o tempo passar. Como é bom, viu? Você foi um anjo da minha vida. Quando eu tava na... Quando tava a pandemia, eu falava com a minha menina. Eu ficava pesquisando no YouTube, nessas coisas. Eu falava com ela assim, eu não vou sair dessa pandemia sem... Consegui algo que me supre. Eu vou sair dessa pandemia, mas vou sair bem. Porque fiquei quase um ano e fui dando de mãe, não podia sair nem na rua. Era de casa pra casa dela, da casa dela aqui pra casa. Aí foi quando eu descobri você. Você vê até mim, eu falo assim, ah, isso é um anjo que Deus mandou na minha vida. E eu lembro sempre que você fala, pintura não é dom, é técnica. E, ô Cláudia, é impressionante. Não adianta você ensinar a fazer com a coisa e a gente querer fazer diferente. Porque não dá certo. Do seu jeito, o jeito de você ensinar, É muito gratificante, é muito, sabe? É demais. Você tem um dom de... Você tem dom técnica e humildade pra ensinar. Eu estou, nossa, maravilhada com você. Agradeço a Deus todos os dias por ter uma Cláudia dessa na minha vida. Eu que agradeço por ter uma aluna dessa aplicada, criativa. Nossa, parabéns, Cacilda, você está de parabéns. Eu amei o seu trabalho. Amei mesmo. E da depressão, né, também, que eu não sabia que você tinha depressão. Eu tinha depressão. Tinha não, tenho, né? Eu não dormia. Eu tive um tempo que eu ficava assim... Eu não queria nem que o dia amanhecesse pra mim. Que virasse noites e noites. Aí eu comecei a tomar remédio. Então, dormia. Acordava, dormia. Fui entrando nos medicamentos. Aí teve uma hora que eu pensei. Falei, Jesus, não dá mais. Eu não posso... Essa vida não é a que eu quero pra mim. Mas sempre querendo assim. Não tinha muito, assim. Eu tenho seis filhos, né? Tenho neto de 22 anos. Eu tenho um no Mato Grosso. Tenho um em Salindes. Então, assim, eles moram em cidades diferentes. Aqui em Vaz da Palma, só três. Mas o meu tempo, eu não queria, assim. Eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que viver pros meus netos. Aí depois que começou a pintura, e eu cuidando da minha mãe, mas assim, mal. Eu não tava bem. Eu sabia que eu tinha que melhorar até por ela. Depois da pintura foi uma bênção. Gente, hoje, eu já diminuí meus medicamentos. Depois que eu comecei a pintar, eu já diminuí meus medicamentos 50%. Eu não durmo de dia. Eu durmo tarde. Eu acordo à noite, assim, tranquila. Torno a dormir. Levanto seis horas da manhã pra cuidar de tudo, pra dar tempo de pintar. E o dia é boa. O dia é boa. A diarista vem toda semana. Aí eu falo pra ela, falo assim, olha, você vai encontrar mais serviços agora. Se quiser aumentar um pouquinho, não tem problema não, porque eu não tô fazendo nada. Meu tempo tá pra pintar. Que beleza, Cacilda. Mas é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida, Cláudia. Ai, que isso. Eu que tenho. Muito orgulho de ter você como aluna. Eu não sou assim muito... Assim, só o YouTube, o WhatsApp, porque eu fico pesquisando. Mesmo que eu não faça, mas eu assisto os vídeos uma, duas, três vezes. Muito bem. Eu amo. Só isso me distrai. Se eu tô deitada lá do lado da minha mãe, ela cochilou e eu tô lá, assistindo seus vídeos, suas aulas. Pra mim, é bom demais, demais. Ai, que legal, Cacilda. Então, eu fico muito feliz e muito agradecida, viu? Pelo seu depoimento. E quero ver cada vez você pintando mais, porque você tá indo muito bem. Tá maravilhoso o seu trabalho. Tá? Obrigada, Cláudia. Eu fico muito orgulhosa vindo de você. Eu fico muito longe, assim... Até emocionada, sabe? Porque a primeira vez, eu até pensei assim, quando foi no WhatsApp, eu falei assim, meu Deus, será que isso não é um... Como que fala? Um trote? Não é um... Ah, sério? Quando você viu o anúncio? O anúncio. Me conta. Qual que foi a impressão que você teve? Ô, Cláudia, eu pensei assim, não, isso não é verdade. Não. Nem, não vou fazer isso, não. Não vou assistir, não. Aí eu pensei, eu vou cair numa amadilha. Mas aí, eu acho que aquele artista que você tinha incubado, ficava assim, não, assiste só mais um pouquinho. Vamos ver onde que isso vai dar, né? Isso. Aí, minha filha, eu peguei e falei, quando eu vi que a gente começou a trocar mensagem, que eu comecei a ver os vídeos, que eu fui no YouTube, eu falei, gente, eu não estou acreditando. É verdade. Ai, que legal, Cacilda. É verdade. Aí, eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer, vou fazer o curso, vou aprender, simpatizei com você de cara, Cláudia. Ah! Porque não é qualquer um, sabe? Para me convencer, porque eu sou assim. Ah, que... E você foi assim, foi de cara. Aí, eu peguei o cartão, pedi meu marido o cartão dele, ele me deu o cartão e falou, cuidado com o golpe. Aí, você ficou mais com medo. Ai, meu Deus, eu caí nesse golpe. Aí, eu falei, não, Eduardo, é sério, é uma pessoa séria, só de conversar com ela, você sabe, é uma pessoa séria, só as mensagens para você ver. E lia e mostrava as mensagens. Aí, eu convenci ele também. Ele falou assim, vai ser bom. Você gosta dessas coisas. Você nunca pintou? É uma coisa nova. E a pintura, eu acho assim, ela agrega, ela põe a gente para cima. Porque a gente não tem tempo de viçar outras coisas. Se eu estou tecendo crochê, eu decoro aquele ponto ali, estou tecendo, tecendo, aquilo vem comigo, alguma coisa na minha mente, vem, vem. Aí, eu, de repente, eu largo. E a pintura, não. Você está ali, que cor que eu vou pôr? Vou fazer essa cor? Vou trabalhar essa? Vou... Ah, vou fazer isso aqui, assim. Então, a mente trabalha muito. A mente da gente desperta mais. A gente fica mais... Mais para cima, mais ativa. Eu estou amando. Agradeço, Cláudia, você. É um orgulho, é uma gratificação muito grande ter você na minha vida. Você como orientadora, com esse método maravilhoso, com essa mentoria que... Todos podem chegar até ela, né? Desde... Te conheça e eu acho que está para todos. Muito bem. E quem perder, vai arrepender, né? Tchau. Tchau, tchau.